Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Berti. Rapaziada, é o seguinte, eu tô sozinho nesse vídeo, na verdade eu tô com o Claudinho, né? Meu irmão não vai participar porque ele tá chegando de São Paulo e eu queria fazer uma trollagem com a minha mãe, só que minha mãe também tá chegando aqui, então não vai dar tempo de meu irmão chegar, eu avisar ele pra gente trovar nossa mãe. Então eu decidi fazer com o Claudinho e a gente decidiu fazer nós dois sozinhos mesmo. Nós mesmos, só nós, só nós. E rapaziada, é o seguinte, minha mãe tá vindo aqui porque toda semana ela vem aqui arrumar nossas coisas, arrumar nosso quarto, arrumar cozinha, arrumar a casa inteira, porque ela é marinete. E aí nada melhor do que a gente fazer uma trollagenzinha com ela. Olha, gente, olha onde o Weron tá, olha. Tomando sol, ó. Pegando planta da árvore. Bom, rapaziada, a trollagem vai ser o seguinte, o que eu pensei? Minha mãe, ela sempre, ela não gosta, sabe, de bebida, ela não gosta dessas coisas. Pensei em fingir que eu tô bêbado no meu quarto. Nossa senhora, ainda mais você, Luqueta. Logo você, Luqueta. E assim, ela, ela pode até esperar, acho que do meu irmão, mas de mim, acho que ela não espera que eu fico bêbado, não sei o que lá. E a gente separou umas garrafas, né, Claudinho? Pra gente deixar bem, ai, pra ela acreditar que eu tô bêbado. Será que você finge que eu tô bêbado? Mas será que você consegue, patrão? Não sei. Toma uma golinha pra dar ver, brincadeira, brincadeira. Quase garrafa aqui, ó. Vamos levar ela lá pra cima? Vamos levar pra cima, nós montamos toda a trollagem lá. E vamos esperar ela chegar. Aí assim que ela chegar, eu fico escondido em algum lugar, eu gravo ela entrando, tá? Porque ela entra toda animada quando ela vem aqui. É, ela ama pra fazer comida pro Luqueta, porque ela ama fazer comida pro Luqueta. Isso, ela vai pegar o bêbado. Bêbado ainda, ai misericórdia. Ai, tá trancado, patrão? Cadê sua filha? Cadê sua filha? Cadê sua filha? Olha, Rosli, que bonitinho. Ah, tomando um banho de sol, patrão, ó. Olha, gente. Olha que belezinha. Que belezinha. Oi, menininha. Ela peida muito, gente. Ai, parece o pai dela, então. Foi feita para você, então, Luqueta. Exatamente. Olha, gente, que meu quarto tá ruim. Ai, milagre de Deus, você esticou a cama só pro vídeo, eu acho que você não ia esticar também. Isso, e ó, como que eu posso dar, Claudio? Ó, você vai ter que tá deitado, aí a gente deixa uma garrafa fora, assim, do lençol. Aí as outras, você põe tudo dentro do cobertor, assim, que daí ela vai ter que tirar pra te bater, sei lá, e ela vai ter que tá lotado, entendeu? Vou te organizar. Vai. Que jeito você gosta, né, furgado? Puxa aí, vai. Puxa aí, vai. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Tá. Vou tirar essa aqui que tá meio vazia aqui pra fora. Aí nós cobre você. Vamos tirar essas roupas daqui pra tirar? Tirando. Assim, ó. Isso, assim mesmo. Aí vamos botar as roupas. Ah, tá dormindo ou não? Vai tá meio bêbado, sabe? Grog, assim, ó. Daí você dá uma bicuda, eu gosto de mim de mover. Vai. Gente, uma vez eu dei uma bicuda no Claudinho, eu nem lembro, de verdade. Ele me bateu, gente. Ele veio me acordar pra ir no médico. Falei, vai, levanta, consulta. E como que eu fiz, Claudinho? Ele fez assim, ah, não vou fazer como ele fez assim. Ele fez assim, ó, ele fez assim, ó. Sai. Descobre, menino, aí. Abre o cobertor, põe a cabeça da garrafa dentro, aí. Deixa só essa daqui assim na sua mão e as outras pra dentro. Isso, assim mesmo. Perfeito. Agora é só ficar aqui até ela aparecer, tá? Quando ela aparecer eu volto aqui, tá bom? Vou ficar assim a noite inteira. Isso, eu vou lá agora. Na hora que ela aparecer eu volto e me escondo, tá bom? Rapaziada, é só esperar ela chegar agora aqui. E vamos ver como vai ser. Nossa, ela nem imagina como vai ser a reação da dona Silmara. Porque se fosse o Bruno, ela já ia saber que é ele que ele bebe, né? Mas o Luqueta, não. Então, vamos ver. Na hora que ela chegar aqui eu volto gravar pra vocês, fechou? Essa dela chegou. Olha lá. Desceu do carro. E eu que ela arrumadinho. Bom dia, gente. Cadê todo mundo? Porta aberta. Olha lá. Chegando no lugar, meu Deus. Chegando no lugar. Cadê todo mundo? Escritório sem ninguém com a luz acesa. Eu sou mão de barra. Vou analisar? Olha lá. Oxi. Acho que o Bruno foi a Europa. Esqueceu. Olha lá. Já vi. Trazendo todas as coisas espalhadas na casa. Pra pôr no lugar. Que ela conheça os filhos dela. Eu acho que viajaram lá. Todas as coisas espalhadas na casa. Bruno. Nossa. Bruno. Bruno. Ô meu Deus. Isso vai fazer tudo quebrado. Bruno. Agora é hora. Vou tomar pro Lucas. Luqueta. Ela chegou. Ela chegou. 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 Vou esconder na cortina aqui, tá? Ah, tá entrando. Luqueta. Lucas. Ah, meu Deus. Tá quebrado todo o banheiro. Tá chamando a casa de bello. Lucas. Minha nossa. Meu Deus. Eu vou tirar o sapato e o meu pé tá suado. Lucas. O que foi, mãe? A Maiva tá assustadinha ali. Lucas. O que? Ai. O que foi? Nossa, você tá com febre, menino? O que foi, mãe? Esse barulho aí embaixo. Não, não. Sai daqui, mãe. Que agora tudo. Agora não dá. Agora não dá. Oxi. Não dá o que, moleque? Que voz é essa? Levanta. Ô, mãe. Olha lá. Vai fazer. Fazer o quê? Olha lá. O almoço. Conforme. Conforme. Olha lá, mãe. Olha lá, mãe. Esse barulho. Olha lá, mãe. Olha lá, mãe. Olha lá, mãe. Esse barulho. Misericórdia. O que que é isso? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Solta aqui, meu bebê. Solta o pepí? Que pepí? O pepino. O pepino? O pepida. A pepida. Pepino. Tem pepino aqui embaixo. A pepida. O que é isso? Levanta nessa cama, moleque. O que se monta de pepida aqui embaixo? Solta o pepí. Tá louco? Vai empurrar com o pé, estupício. O que é isso? Solta aqui, mãe. Solta aqui, mãe. Meu Deus. Eu tenho que fotografar essas coisas. É tudo meu, mãe. Não é meu, quer dizer não. Não é meu. O que é isso? Não é meu, mãe. Não é meu, não. Levanta, você tá... Ué! Você vai debaixo do chuveiro agora. Ué! Ué! Essas garrafas. Não é meu, mãe. Tem que devolver pro dono dele. Só... Coloca tudo aí. Nossa! Meu Deus, ele não tá falando coisa com coisa. Ele não falou que tem um pepino. Ué! Ô, Luiz! Luiz! Tem alguém me assaltando aqui. Tem alguém me assaltando aqui. Eu vou mostrar tudo isso aí pro pai. Tem alguém me assaltando. Sai! Sai daqui. É, sai mesmo? Sai daqui. Ele vai sair. É você. Agora, coloca as coisas aí. É. Coloca as coisas. É. Para de militar! Não pode levar. Vem, traz as garrafas. Assim, assim. Assim nós já tiramos uma foto e eu já mando direto pro seu pai. Porque agora o zap é rápido. Você bate a foto, a pessoa já vem em um segundo. Você vai debaixo do chuveiro. Vai debaixo do chuveiro. Água! Água. É eu. É que é ela. É que é água. Aaaaah! É! Tem alguém tentando chaves? O pico! É nessas horas em Itaquiico! Vai debaixo. Vai pro chuveiro! Se não for pro chuveiro você vai ter água gelada mesmo. Deixa eu ver uma hora antes que eu to até passando mal. icei! Ow! tá lá! Tá lá! Tá lá! Qual é isso?! Ai,hi, achei, Mairzana! Cara! Cara! Ele voltou pra lá normal, Luiz? Ai, Luqueta, eu adorei! É zoeira mãe Como tá uma pressa? Ela chegou mal feliz, Luqueta, lá em Distrito enlightыш Gritando, bom dia, agora chega todo dia. Nossa, eu escuto o moleque falar que tem pepino debaixo da pipeta. Bebido. Bebido. Nossa, que delícia. Deixa eu ver, meu. Nossa, agora você tem que tomar cuidado com ela, viu, Luqueta? Se eu fosse você... 8 horas da manhã. Se o moleque tivesse assim, eu ia enfiar embaixo do chuveiro, Luiz. Ah, se você chegasse aqui umas 3 da manhã, eu ia estar assim, meu. Alô, então vou chegar. Eu tenho o cartão. Nossa, eu já estou tendo essas ideias. Uma vez ela já fez isso, já lembro. Aí, rapaziada, a mãe caiu na troca. Ô, você também gosta, né, Maria Fifi? É, eu só fiz isso. É, vai comprar um bom arco. Vai comprar um bom arco. O banheiro dele tá foda. Esse moleque aqui, ó, se faz de santinho, mas também isso aqui não lembra nem de onde... Quando bebe, não lembra nem de onde tá. Olha a cara dele. Ó, gente, eu vou contar pra vocês. Tu ficou no tapetinho maior bonitinho no quarto de hoje. Eu entrei lá, quase esmarrei. Tanto fedor. O cara deu um... Um budufa lá. Nossa, que fedor. Enfim, rapaziada, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, a gente tá rumo a 10 milhões, certo? O Brunão tá chegando aí, a gente vai gravar muitos vídeos ainda hoje. Não percam, sai todo dia vídeo novo no canal, dois vídeos por dia. E é isso, tá? Amo vocês, tamo junto, vida boa. E vocês nem pagam. E nós te pagam.